Tá vendo? Aqui eu tô de quarta, vou colocar a segunda. Então de quarta eu pulei logo pra segunda, beleza? Então aqui às vezes tem alguns policiais aqui, eles mandam você entrar aqui dentro pra vistoriar seu carro. Vamos fazer a nossa primeira ultrapassagem aqui, eu vou sair fora desse ônibus, desse caminhão aqui, ó. Já tô aqui com a minha velocidade um pouco maior, volante pessoal, suave, hein? Olha aí, vamos aumentar a velocidade, colocar uma quarta. Segunda, nunca ultrapasse e volte imediatamente atrás do carro. Só quando você vê o carro que você ultrapassou no retrovisor aqui interno, tá bom? Vou colocar uma segunda aqui, eu gosto de passar em quebra-mola de segunda. Um quebra-mola depois do outro, né gente? Olha aí. Então já vou diminuir aqui, nem vou pôr terceira. Passar bem suavemente, tem um carro aqui atrás. Vou acelerar, rodovia pessoal, pisa mais forte, ouve o barulho, ó. Não sei se tá dando...